Vamos falar de um problema gravíssimo e que eu sempre digo, a maior parcela da responsabilidade nesse problema é nossa, viu gente? Nossa, moradores! Após o registro do primeiro caso de leishmaniose na cidade de Marília, a Prefeitura resolveu botar o time na rua, né? A turma pra fazer limpeza, recolher entulho, objetos que facilitem aí a proliferação do mosquito da dengue, também do mosquito palha, o flebótomo que transmite a leishmaniose. O trabalho está sendo concentrado na zona norte da cidade, mas não é só porque está sendo feito lá na zona norte, que você da zona sul, da leste, do oeste, não vai fazer nada, vai esperar o povo aparecer aí pra se mexer. Vamos fazer a nossa parte. Põe na quadrada, Eli. Um caminhão grande lotado de materiais inservíveis. É lixo que estava no terreno das pessoas. Este mutirão de limpeza que ocorre aqui na zona norte de Marília está percorrendo várias ruas do bairro. A gente pode observar aqui que os funcionários estão recolhendo todo tipo de material. Eles vão percorrendo casa a casa e os moradores, já foram avisados, estão colocando todo o material aqui para o lado de fora. O mutirão ocorre porque aqui neste bairro foi descoberto um caso de leishmaniose em humanos. Por isso, acontece então aqui o mutirão de limpeza. Conversar com o Capacete. Capacete, o objetivo é retirar esse material inservível de dentro das casas, é isso? É, com certeza. Como houve a confirmação de um caso de leishmaniose aqui nessa região, nós iniciamos essa campanha junto com a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Obras para que nós fizesse aqui um mutirão de limpeza. Como vocês podem ver aí, nós estamos retirando todo o material inservível para que possa esses quintais, a residência ficar com material agradável, né? E o objetivo maior é combater a leishmaniose. Durante o mutirão, os funcionários recolhem grande quantidade de madeira e principalmente sofás. Mas eles encontram também materiais como este, em decomposição, que é o criadouro ideal do mosquito palha, transmissor da leishmaniose. Além do mutirão de limpeza, a Secretaria de Saúde também vai fazer algumas atividades para tentar frear o avanço da leishmaniose na cidade de Marília. Doutor do Perso, quais são essas atividades que a Secretaria pretende promover? Uma das ações de maior importância é a identificação de cães que possam estar doentes naquela área. Se tem uma pessoa doente, logicamente existem cães doentes, porque a única forma de uma pessoa ficar doente é sendo picada por um mosquito que picou um cão doente. Então, nós vamos fazer, a partir de segunda-feira, um inquérito canino, em que serão coletadas amostras de sangue de todos os animais que residem naquela área, todos os cães. Uma vez eliminados esses reservatórios, aí sim nós temos que entrar com a ação de, que nós chamamos de rociado, de nebulização, de pulverização de inseticidas específicos. É um trabalho completamente diferente do trabalho que é feito com relação a dengue no mosquito em que os inseticidas são aplicados dentro e fora, nas paredes, em forma de rociado, de borrifação, para que a gente possa ter um tipo de uma barreira que impeça a entrada, pelo menos em algum nível, na entrada decenciada da mata para a área urbana. Tem que arregaçar as mangas e botar ali o olho atento a tudo isso que a gente viu na reportagem. Material orgânico em decomposição favorece o surgimento do mosquito palha. Lixo em demasia, né gente? Muito lixo. Ficar guardando coisa. Tem gente que parece pente fino, né? Tudo que achar na rua leva para casa. Para que isso? E outro também, né? Outro ponto muito complicado. Não é para jogar lixo em terreno baldio, pessoal. Tem coleta de lixo. Está sendo realizado aí mutirão na cidade de Marília. Você vai ficar jogando lixo no mato para quê? Para atrapalhar ainda mais a cidade? Não é para jogar lixo.